Já ouviu falar em permacultura? Essa filosofia de vida consiste em utilizar praticamente tudo o que a natureza oferece. É só usar a criatividade e com pequenas atitudes obter grandes resultados. Imagine você vivendo numa casa quase que autossustentável, onde tudo o que a natureza oferece é reutilizado, desde a água da chuva até outros produtos que geralmente iam parar no lixo. Agora pare de imaginar e conheça a casa do Gilberto. O horticultor urbano, que mora no Taboão, em Rio do Sul, conta que há alguns anos conheceu a permacultura. Como o nome diz, é cultura permanente. Então é procurar dentro da propriedade, no caso, numa propriedade urbana, fechar os ciclos, procurar fechar os círculos e ciclos dentro da propriedade, tipo o lixo da cozinha, até o esgoto da casa. Se tu puder dar um jeito no esgoto da água cinza, as águas cinzas e as águas negras faziam direcionamento disso, permacultura procura dar esse respaldo para o pessoal que mora na cidade também. Pode até parecer uma coisa bem difícil, mas se você parar para analisar, praticamente tudo o que você tem em casa pode ser reutilizado de alguma forma. O Gilberto, por exemplo, encontrou esses restos de cana que iam para o lixo. Em casa, ele cortou tudo, colocou serragem e esse material aqui será usado como adubo na horta. E esse é só um exemplo de reutilização de produtos, que geralmente não são utilizados. Na verdade, toda e qualquer atividade humana gera um subproduto. Muitas vezes é madeira, outras vezes é papel e N produtos. Então a gente procura pegar esse material e dar um destino para ele, dar uma nova função. Eu, como a gente conversou, procuro bastante dentro da jardinagem alimentar e da horticultura fazer isso, mas tu pode fazer em outros setores da casa. De repente, usar um produto de limpeza que não agrede o meio ambiente, usar um produto natural que seja um produto de limpeza. Então isso é permacultura também. Esse é um modo de pensar também. E se o objetivo é a reutilização, nessa hora a criatividade também ajuda. O Gilberto pegou restos de madeira que iam fora e construiu essas pequenas colmeias para abelhas sem ferrão. Assim, ele reaproveitou a madeira e ainda ajuda na polinização do jardim. Sim, a própria caixa da abelha foi feita de material reutilizado. Então foi material que estava em um depósito de madeira que provavelmente ia ser queimado ou ia ser triturado para usar para algum outro fim. Eu fui lá e escolhi algumas madeiras que seriam adequadas e aquelas madeiras eu consegui fazer com que o ciclo se fechasse daquela propriedade e fiz a caixa para as abelhas. São abelhas sem ferrão, as abelhas que são da região. Então procurar também usar espécies locais. Então as espécies locais nossas aqui de abelha já está aí, ou então as mirins são ótimas para esse tipo de coisa. É um modo de pensar permaculturamente. Então a permacultura procura fazer com que o ser humano se integre na natureza, não fique afastado dela. O objetivo é reutilizar praticamente tudo o que você produz em casa, desde a água da pia até aquilo que já está na horta. E esse tipo de trabalho também pode ser feito em áreas urbanas. O Gilberto trabalha com hortas urbanas e explica que independente do tamanho da casa, sempre é possível fazer algo. Sim, muita gente me procura para ter um pouco de natureza, que na verdade para ela vai ser muito, num espaço reduzido e dá para fazer. A gente já fez trabalhos em espaços muito pequenos, que deu um grande melhoramento no ambiente da casa. No ambiente, eu falo, a vida da pessoa melhora, porque ela vai ter um lugar, tipo no final da tarde, para sentar, vou mexer nas minhas plantas e tal, e ainda vou obter alimento e vou obter cura daquilo ali. Pode ser usado plantas medicinais, entende? Plantas medicinais e aromáticas. Então tu pode ter comida e alimento no mesmo espaço e utilizando de métodos permaculturais. Tu pode usar, para a sustentação do teu vaso, tu pode usar materiais que iriam ser descartados, baldes, tipo esses baldes aqui, ou então baldes menores, e transformar isso em vasos, né? Se você gostou da permacultura, pode buscar mais informações no IPEV, o Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí, que reúne várias pessoas. Lembrando que aí mesmo na sua casa, pequenas atitudes podem fazer a diferença. Basta apenas usar a criatividade e pensar um pouco mais no meio ambiente. Tchau, 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 tchau.